Vamos girar com a informação, Wallace Brito tem informação pra gente, bom dia Wallace, bom trabalho pra você. Bom dia, bom dia Rodrigo, bom trabalho pra você, bom dia também a todos aqui sintonizados no Ponto Final, hoje desta segunda-feira, dia 29 de julho, tempo ensolarado Rodrigo, tempo bom aqui na região metropolitana de São Luís. Só sobre informações do trânsito, tem alguns trechos aqui da capital maranhense que apresentam um trânsito um pouco mais congestionado ali nas proximidades, por exemplo, do anel viário, antigo anel viário, o trânsito por ali está um pouco mais lento, não tem nenhum acidente, nenhuma intercorrência mais grave, mas quem passar por ali enfrenta uma certa lentidão, mas nada que vai perder muito tempo no trânsito. Com relação a notícias da área policial, tivemos um fim de semana, Rodrigo, carregado de algumas ocorrências da área policial, principalmente no que se refere a homicídios. Tivemos registrados pelo menos quatro homicídios neste fim de semana, em alguns casos que chamaram muita atenção. A gente começa destacando o caso lá do Anjo da Guarda. No final da manhã do último sábado, um triplo homicídio foi registrado na rua Estados Unidos, que é a rua da Escola Sema, ali no bairro do Anjo da Guarda, muito conhecida, perto também de alguns pontos comerciais, uma localidade bastante movimentada. Ali, três pessoas morreram vítimas de disparos de arma de fogo. As vítimas foram identificadas como Luan Pablo Rabelo Costa, ele nasceu no ano de 2002, nasceu em 2002, portanto tinha 22 anos de idade, e também quem morreu foi o Isael Silva. Isael Silva. Essa segunda vítima, esse segundo homem, as informações que a gente pôde também coletar, é que ele morreu no dia do nascimento do seu filho. A esposa dele comentou que no dia que ele morreu, o filho dele, que nasceu inclusive prematuro, tinha acabado de nascer, a esposa dele tinha acabado de dar à luz e ele foi assassinado. Também uma mulher acabou morrendo, Rodrigo, identificada apenas como Rosilene. Foram essas três pessoas que morreram nesse tiroteio. E aí as informações que a gente tem, que colheu com as equipes policiais, é que essas pessoas estavam em via pública, ali no final da manhã, comecinho da tarde, quando se aproximaram alguns indivíduos e começaram a disparar contra esses dois homens. A princípio, os alvos seriam eles, os dois, o Luan Pablo e o Isael Silva. Eles foram atingidos, tentaram correr em meio aos disparos e aí a mulher que passava na rua, não tinha nada a ver com a situação, também foi atingida. A princípio, trata-se de uma vítima que morreu por conta dessas balas perdidas, que foram disparadas em direção aos dois homens e atingiu ela e ela também morreu lá no local. Um crime que chamou muita atenção. E a polícia ainda está investigando para saber as circunstâncias, a autoria e também a motivação, mas pela maneira como aconteceu, Rodrigo, praticamente a gente pode dizer que uma das hipóteses que são levantadas é que se trata de um crime relacionado a facções criminosas. É claro que a polícia vai investigar se existia o envolvimento das duas vítimas com facções criminosas ou se de repente foi uma questão de acerto de contas. Porque os alvos dessa ação foram os dois homens, o Luan Pablo e o Isael Silva. A mulher acabou sendo atingida por conta dos disparos, aí uma bala perdida acabou atingindo ela. Então, a polícia está investigando. Por enquanto, ninguém foi preso nessa ação e ainda existe uma investigação para saber quantas pessoas participaram, se foi apenas uma pessoa, se foram duas ou mais pessoas, o veículo que eles utilizaram, se estavam realmente de veículo, de moto ou de carro. Tudo isso está sendo investigado nesse caso. E na madrugada do último domingo, de sábado para domingo, também tivemos um caso registrado de homicídio aqui no bairro do Calhau, em uma casa de shows, bastante frequentada, inclusive lá na Avenida dos Holandeses, próximo, por exemplo, ao Golden Shopping, próximo também ao Shopping do Automóvel. Uma pessoa acabou morrendo vítima de um disparo de arma de fogo. A vítima foi o cabo da Polícia Militar do Maranhão, Orlando Castro Neto. Ele que era lotado na Rotam, a Rondas Ostensivas Tático Móvel. Uma equipe bastante especializada da Polícia Militar. As informações dão conta de que o cabo Orlando estava trabalhando no local, fazendo a segurança. Ele não estava no período de trabalho dele como policial e estava prestando esse serviço de segurança nessa casa de shows. Quando aconteceu uma confusão, uma briga entre um homem, que por enquanto ainda não foi identificado, estava no local, junto com o outro segurança, que estava juntamente com o cabo Orlando, fazendo ali a segurança do estabelecimento. Aconteceu essa confusão e o cabo Orlando, de acordo com as informações, ele foi tentar separar a briga, separar os dois que estavam brigando, quando o outro segurança acabou sacando uma arma e disparou. E o tiro atingiu o tórax, a região do tórax do cabo Orlando. Ele ainda foi socorrido, mas infelizmente não resistiu à gravidade desse ferimento. A polícia agora está investigando, Rodrigo, para saber, o paradeiro dessas duas pessoas que se envolveram nessa confusão. Bem como esclarecer se esse tiro disparado foi de forma acidental ou não. Porque depois do crime, depois desse disparo que atingiu o cabo Orlando, os dois que estavam envolvidos na confusão acabaram fugindo do local. Não ficaram, não permaneceram. Então, a polícia está investigando para saber da localidade dessas duas pessoas e também esclarecer os detalhes a respeito dessa morte. E também circularam algumas informações a respeito desse caso, de que este segundo segurança, que acabou disparando e o tiro atingiu o cabo Orlando, se tratava de um policial civil. O Simpol, que é o Sindicato dos Policiais Civis aqui do Maranhão, ontem mesmo divulgou uma nota que, em conjunto com as investigações da SHPP, eles puderam constatar que não se tratava de um policial civil. Não se tratava ali de um agente da Polícia Civil do Maranhão que estava fazendo ali a segurança. A polícia, portanto, descarta que este segundo homem, este segundo segurança, era um policial civil. O certo é que a investigação agora vai prosseguir para saber do seu paradeiro, bem como da outra pessoa que estava envolvida na confusão, para esclarecer os fatos. Por enquanto, ninguém foi preso com relação a esse crime. Inclusive, ontem aconteceu o próprio cortejo, o velório cortejo do Cabo Orlando. E teve também a grande participação de unidades da Polícia Militar, viaturas, familiares, em algumas avenidas aqui da região metropolitana. Então, tivemos esses dois casos que chamaram bastante atenção neste fim de semana, depois de uma semana passada bem tranquila com relação a homicídios. Quase que não tivemos casos de homicídios na semana passada, mas neste fim de semana, infelizmente, tivemos esses casos. Daqui a pouco, Rodrigo, a gente vai conversar com o delegado Jorge Marques, da SHPP, e ele com certeza vai fornecer mais detalhes a respeito, principalmente, desse caso envolvendo o policial militar que foi morto na madrugada de ontem. Rodrigo. Ok, Wallace, muito obrigado pelas informações.